Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou aqui gravar as plantas da minha amiga, ela não quer aparecer aqui, eu vou gravar as plantinhas dela, tem bastante planta aqui, a minha é das plantas, uma mais linda que eu vou gravar as plantas dela, eu vou gravar a água fica, eu vou gravar as plantas, Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Temos uma tartaruga. Oi, tartaruga. Beleza? Tudo bem com você? Pode me ser vergonha. Eu não vou falar o nome da cidade porque eu não sei, gente. Oi, gatinho. Morreu. Ai, que linda. E aqui, chulinha. Tá correndo de vergonha, bichinha? Ui, que linda. Quando eu derrubar o celular. Ai, que linda. Quando eu derrubar. Mari para você. Ooo! Quieto! Hum! E aí Milli! Vai aqui. Depois eu vou ver se continua com a voz, ou... A turma filma falando, né? Sabe os nomes das plantas Ali Cuidado, vou atropelar o seu... Esqueci o nome dela Meu Meu, 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 meu Isso aqui é o que? Azaleia Meu, meu, vou pisar no cê, meu Seu 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 E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.